De regresso ao debate nesta Comissão Executiva, estamos a debater o cluster a Euronáutico. Rui Marcelino, há pouco antes do intervalo, estávamos aqui a falar da questão dos erros estratégicos que Portugal pode ter cometido nesta área, das más opções que tomou. Gostava de ouvir sobre este assunto. Concorda que houve erros? Quais? E se estaríamos noutro patamar sem essas más opções? Quem sou eu para saber exatamente quais foram os erros que foram cometidos ou não no passado? Eu vou-lhe confessar, e se calhar não é uma evasiva a sua pergunta, mas porque penso que se calhar é menos consequente. Talvez seja menos importante olhar neste momento para os erros do passado. Eu penso que um que apontamos aqui há bocado, e penso que toda a gente concordou de certa forma, é a questão da participação ou não na altura do arranque do consórcio da EADS. Aí penso que é um bocadinho. Teria sido a nossa grande porta de entrada para o setor aeronáutico. A Espanha usou-a, entrou-a e está neste momento no patamar onde está. Tudo bem que a Espanha tem cinco vezes a nossa dimensão, portanto a sua capacidade também de ser alavancada por um processo desse género é um bocadinho diferente da nossa. Mas essa porta nós perdeu-me, ou seja, deixá-me-la fechada e não foi uma opção. Portanto aí eu não vou dizer que foi um erro, mas se calhar a opção poderia ter sido outra. De resto, aquilo que eu penso que é mais importante é não olhar para esses erros, porque esses já estão feitos. Nós neste momento estamos onde estamos, estamos em 2010, isto foi em 80 ou qualquer coisa desse jeito. Portanto nós estamos 20 anos depois, ou quase 30 anos depois, há que olhar para o que está para ser feito para a frente. E quando aparecem oportunidades, como apareceu neste momento, uma oportunidade de investimento do terceiro construtor mundial em Portugal, se a gente deixar passar essas oportunidades, elas não passam muitas vezes. Mas esta oportunidade agora está dependente de Bruxelas, não é? Nós neste momento, há 30 anos, se calhar não estávamos tão dependentes de Bruxelas, estávamos dependentes de outras coisas mais ou menos complicadas, neste momento estamos também dependentes de Bruxelas, mas é assim, não agarrar uma oportunidade dessas, eu penso que seria um erro. E as opções em cima da mesa, tanto dos novos polos de desenvolvimento em Évora, como também do avião militar, parecem-lhe em si boas opções, se se concretizarem. Penso que, por exemplo, a questão do avião militar que me está a falar, é uma questão de, mais uma vez, uma oportunidade. O arranque do programa de desenvolvimento deste género, como é o do K-1390, apanhar um processo desses no arranque não é muito habitual. E é a única oportunidade onde a parte de ID pode entrar com alguma força. Como sabe, e acho que penso que todos concordarão, entrarmos a jusante agredido de valor na parte de produção final, de montagem, etc., agrega muito pouco valor. A mão de obra, com certeza, tem investimentos grandes, mas agrega pouco valor. Se conseguirmos entrar no arranque de um projeto desse género, temos muito mais probabilidades até de nos fixarmos junto desse... O que é que temos que cautelar na negociação? Porque isso é importante, não é? Ou seja, neste momento em que é preciso fazer contas à vida, é um pouco complicado pensar num projeto desta envergadura se não tiver assegurado o futuro português, não é? Claro que sim. Repare, penso que está... Por exemplo, no caso, estávamos a falar na questão do K-1390. O K-1390 é um projeto que não interessa só a Portugal, é um projeto que interessa a vários outros países. E há vários países na corrida de fornecer competências para esse projeto. Nós temos espaço e temos competências para as fornecer. E, portanto, obviamente, também, isto vendo do ponto de vista de quem está a dinamizar o projeto, portanto, da Embraer, obviamente, a Embraer também pesará, que, obviamente, um determinado país que, com certeza, vai apostar mais na aquisição de aeronaves, é natural que o Namor, como eu falava há bocado, seja mais forte com um país que tenha mais capacidade para o fazer. E, portanto, é natural que se Portugal mostrar algum desinteresse na continuidade, depois do projeto propriamente dito, é natural que isso diminua um bocadinho o interesse. Por outro lado, se houver algum interesse a nível do que, e Portugal, mais cedo, mais tarde, pode ser daqui a 10 ou 15 anos, mas 10 ou 15 anos, em termos de aquisição de produto desse jeito, é menos relevante. Mas, por outro lado, se Portugal mostrar que tem competências únicas para resolver alguns aspectos desse projeto, então, eu não tenho porque não achar que, no caso da Embraer, que vai, com certeza, pensar que Portugal é uma boa opção. Mas penso que também as coisas não se esgotam por aí, portanto, neste momento falamos aqui de várias coisas. Falamos desde a questão da entrada, portanto, e aeronáutico não é só Embraer, mas é muito Embraer também neste momento. Neste momento é um ponto quente, é como quando se falava que ia arrancar o TGV, ferroviário de repente é o máximo. Neste momento é Embraer um ponto quente e tem que ser e não se pode deixá-lo fugir, digamos assim. Mas lembro-me de uma coisa que é, essas competências que se criam com uma Embraer, não é pela Embraer em si só que se esgotam, elas esgotam-se, elas valem porque isso representa competências que podemos mostrar mais tarde ou já à Airbus, competências que podemos mostrar à Boeing, etc. E, portanto, não é pela Embraer sozinha que isto vale a pena. Ter um cliente único é sempre um mau negócio. É pelos outros clientes e automaticamente, como deve imaginar, a partir do momento em que Portugal tem esta relação forte com a Embraer, começam a aparecer a Mitsubishi, a Boeing, a Bombardeira, etc. à procura de outras oportunidades. Portanto, tem-se efeito, penso no efeito da Auto Europa. Exato. O efeito da Auto Europa canalizou para muitas outras indústrias automóveis e não se esgota fora de Volkswagen. Muito bem. João Motinho, que papel é que a TAP e a Ogma podem ter neste contexto? Olha, um papel muito diferente do outro, certamente. Mas deixe-me só encontrar talvez a resposta exata a isso. Nós temos que desmaterializar Portugal, no sentido em que Portugal, para esta análise, não é relevante, fronteira, digamos assim. Cada vez mais estamos a falar de mercados que são transfronteiriços, portanto, não se aplica a regra, digamos, geográfica estrita, ou a limitação geográfica. Mas, na prática, o que faz funcionar a aviação, ou que fará funcionar a aviação em Portugal, é a integração em alianças. Isto é uma boa imagem para dar conta de como nós conseguimos ter um papel relevante numa grande máquina. Efetivamente, nada se confinará à nossa dimensão, se é que isso alguma vez mais é possível. Se calhar os voos comerciais e as alianças que se fizeram são um bom exemplo disso, não é? É uma imagem ótima, porque o Estado não tem que se excluir efetivamente nesta questão em demasia, como dizia o seu doutor. A verdade é que tem que prover um enquadramento relatório adequado, tem que discutir macroincentivos das negociações com as grandes, ou entre as grandes zonas macroeconómicas, e depois deixar o mercado funcionar, e o mercado sabe funcionar, sabe fazer as alianças adequadas, sabe integrar-se nestes... Repare, um assunto recorrente é, mas nós, um novo aeroporto, Madrid, nós não temos a capacidade de... A questão não se põe nesse plano. Um novo aeroporto em Portugal seria a sede de uma das alianças, isto para voltar então ao assunto das alianças, uma das alianças por oposição à outra aliança que está assediada em Madrid, e portanto funcionaria para o mesmo, digamos, para a mesma área macroeconómica, ligando a América do Sul e África com a Europa, não é? E fazer desse trabalho também, portanto, e funcionando independentemente, não temos que nos limitar, digamos, pela nossa... Então já temos que olhar para o conjunto e não para um detalhe específico do quadro, não é? Mas depois deixar que os mecanismos do mercado funcionem. E para isso é, nomeadamente, importante garantir que esse plano seja nivelado, que não haja, o pior de que não haver incentivos é haver incentivos que desnivelam este plano concorrencial, não é? E portanto, se nós estamos a limitar a operação e o crescimento da TAP em Lisboa, porque daqui a dois, três, quatro anos não é mais possível ter lugares para estacionar, para parquear os aviões. Outro tipo de limitação, como o output das pistas, estamos a limitar, incentivando companhias que vêm cá e que vão só estar cá enquanto tiveram benefícios porque depois deixam de ter a capacidade... Se calhar também limitamos a nossa imagem neste setor lá para fora, pegando só nesse aspecto especificamente, não é? Não, limitamos porque há a imagem que passa a esta falta de integração, de estratégia, de um pensamento que seja abrangente e que, enfim, defenda, digamos assim, a nossa capacidade competitiva.